Oi galera, tudo bom com vocês? Olha só gente, eu já tô muito chique, né? Tô aqui de roupão na banheira da minha irmã porque hoje eu vou testar máscaras bizarras A gente pegou umas máscaras super bizarras pra mostrar pra vocês vocês sabem que eu amo, amo, tipo gosto muito de botar skin care no rosto botar essas máscaras tem vídeo até no tiktok de botar uma máscara e hoje a gente vai testar algumas eu tô muito ansiosa porque como eu falei eu amo fazer isso e a gente tem umas muito loucas e eu acho que vocês vão amar então já deixa o seu like nesse vídeo, capricha no like ó, eu quero ver essa banheira cheia de like mas pra ela encher eu preciso do seu então já deixa o seu like e também não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente fazer logo 11 melhores notícias eu só vou pra você ver que tá muito, muito, muito perto vai fazer parte dessa galera se você quer assistir, vem comigo vamos começar a primeira que eu vou botar tem que ficar 20 minutos no rosto e a máscara de argila branca pra tirar oleosidade então vamos lá, vamos abrir vamos ver que cor ela é olha, se a argila branca é enfim, vamos lá gente pera, essa máscara eu comprei já tem um tempinho e ela foi deixa eu falar o preço pra vocês se vocês quiserem, acho que ela foi 10 reais consegui abrir com a ajuda de uma tesoura olha só essa aqui é a máscara o cheiro é estranho tem cheiro daqueles negócios que você passa pra depilar tipo, depilar não pra clarear pelo e ela também lembra um pouco da aparência parece concreto mas eu vou logo passar olha só parece que eu tô passando concreto na cara, gente tem umas pedrinhas que é pra esfoliar, né sabe o que parece? nossa, o cream cheese de japa pegamos um espelho pra me ajudar vou deixar ele aqui pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo gente, parece muito pasta de dente meu Deus, a textura a textura parece cream cheese de japa mas é olha ali foi um pouco pra dentro do meu nariz ai gente que bizarro tá, tá bom tá agora é só esperar 20 minutos bom, gente finalmente passaram 20 minutos e eu vou tirar minha cara já tá ardendo e eu peguei esse negocinho aqui quer dizer que você bota o cabelo pra trás? mesmo que eu tô com o cabelo preso mas é só pra fazer um charme ai, eu amo esse negócio, gente ai ai, ai ai, ai ai, ai pronta gente, eu sei que tá pior a máscara ou esse lacinho tá, mas vamos lá vamos enxar agora minha mão branca, gente nossa que fresco quando a água bate acho que eu tô comendo um pouquinho ai, tô saindo tô saindo já conseguiu me reconhecer ai tá saindo calma gente eu sinto que minha cara ficou mais branca depois dessa máscara não ficou? foi limpa ah acidade deixa eu pegar uma calinha de rosto vamos secar e aí eu vou falar o que eu achei da máscara de benefício também que eu não levo muito bem como a minha pele tava antes olha, nossa ela não observa ela não observa o bi abre só isso eu achei que essa máscara fez minha cara ficar bem limpinha e realmente ela não está oleosa bem que eu acabei de tirar a máscara e acabei de lavar o rosto então acho que eu quero ver eu não estaria oleoso mas olha estou sentindo ela macia sabe dá a impressão que minha pele está limpa então minha pele pode até ser sensível demais por isso que eu achei que ardeu mas eu vou dar só porque ardeu eu vou dar 8 barra 10 e a próxima máscara é essa ó gente faixa exterminadora de cravos é pra tirar os cravos do nariz minha pele está limpa então tomara que saia é um adesivinho pra botar e gente será que foi trollada não tem nada? até rimou não tem assim tem assim esse poquete que dói pra arrancar sabe pronto gente agora tem que ficar 15 minutos com isso no nariz pra depois arrancar e será que vai sair cravos? ver se eu estou ansiosa pra ver então vamos esperar e aí eu já volto já estou a 15 minutos com isso no rosto então eu já posso tirar vamos lá eu acho que não vai acontecer nada eu acho que não vai sair saiu acho que saiu saiu um pouquinho né aqui saiu um pouquinho acho que vocês não conseguiram ver mas saiu bem pouquinho ó meu nariz ainda está normal só que sei lá ele está mais hidratadinho estou sentindo e agora vamos para a próxima máscara estou muito ansiosa para a próxima acho que vocês também estão na verdade vocês não sabem qual é mas vocês vão amar quando vocês virem porque sério é muito maneiro e eu vou me teletransportar para o próximo ambiente só botando a mãozinha na câmera essa é a próxima máscara é a The Bubble Mask né a máscara de bolhas em francês eu acho que está escrito você chique The Mask Bulles Le Mask Bulles Savá? Savá, é troa Gemapé Juliana e tuar? Gemapé Rafaela Savá? Savá Savá, é olha caraca as vezes que as coisas que eu sei falar em francês meu nome e como eu estou mas enfim vamos lá essa máscara aqui ela vai fazer bolhas no meu rosto e eu estou muito 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 ansiosa eu espero que dê certo eu sempre quis uma máscara dessa como eu falei eu tinha comprado várias antes da quarentena e eu ia comprar uma dessa de bolha e não tinha eu fiquei muito triste eu tinha comprado em duas lojas e aí uma não tinha e na outra o cara chegou aí na farmácia procurar não tinha também tudo bem né mas agora eu achei eu estou muito feliz inclusive essa máscara era do Luiz obrigada Luiz por ter dado essa máscara pra gente daqui a pouco a gente dá outra vamos lá vamos usar ó deixa eu ver quanto tempo tem que ficar colando no rosto 15 minutos e a máscara começará a criar espuma bom vamos lá nossa estou muito ansiosa pra essa olha ela é bem molhada que parece a máscara líquida líquida olha nossa olha só que estranho humm é muito cheirosa meu Deus gente ela é muito cheirosa humm é tão cheirosinha nossa eu amo a máscara assim gente botar no rosto quem me acompanha no insta sabe eu faço muita live com essas máscaras na cara eu não consigo nem falar direito mas eu sempre começo uma live só pra zoar com vocês quando eu tô com essas máscaras no rosto aí eu fico botando playlist música no fundo então você que não me segue tá fazendo muita coisa vai lá me seguir olha gente pera 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 calma 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 ah não foi que maneiro vai vamos lá vamos lá eu acho que eu tenho que tirar um pouquinho desse negócio olha eu tô tá ouvindo barulhinho não sei se vocês conseguem ouvir olha olha gente nossa é um negócio gelado no meu rosto calma gente tô desdobrando aqui essa foi só da máscara eu já tô tipo ela já tá fazendo espuma a hora que eu vou conectar e agora eu não tô nem conseguindo falar direito mas vamos esperar 15 minutos quando ela começar a borbulhar eu vou usar aqui pra mostrar pra vocês e assim ficou gente eu não consigo nem falar direito mas olha a quantidade de boias que ele fez eu vou mostrar pra vocês olha isso gente não é que faz boas mesmo que maneiro olha isso que legal vou pegar mais vou pegar mais pera gente vou tirar gente olha só eu vou apertar eu vou apertar mas gente agora eu vou lavar o rosto tirar o sabão e falar o que eu achei dessa máscara pra vocês mas só pela experiência mesmo se não vai dar ela foi muito legal já estou aqui no último banheiro de tirar na verdade eu tirei uma máscara aqui mas tudo bem agora essa é a segunda e bora lá olha essa vai ser mais fácil nossa faz um barulho insatisfatório essa espuma quando aperta né não sei se vocês conseguem ouvir mas faz um barulho tão bom olha só nossa isso aqui é minha pele uma a outra já eu sinceramente espero que depois desse vídeo minha pele esteja um pêssego eu botei máscara de argila eu botei máscara pra cravo eu botei essa de bolhas e agora tem outra que vocês vão amar demais mas eu sinceramente espero que minha pele esteja um pêssegozinho depois desse vídeo mas pronto ó deixa eu ver tem a sensação que minha pele tá limpa tá hidratada tá muito gostosa de passar a mão e ó ai nossa minha pele tá ótima gente valeu a pena hein nossa eu tô gostando muito desse vídeo e agora eu tô muito ansiosa pra essa máscara mas eu tenho certeza que quando vocês nossa essa máscara não tem nem palavras pra escrever eu tô muito ansiosa então bora lá logo fazer essa aqui vai ser a máscara mais épica mais bizarra desse vídeo não passe de máscara hein prontinho tô num lugar diferente agora porque essa máscara ela é totalmente diferente de tudo que vocês viram nesse vídeo ela é totalmente bizarra e olha só ela é uma máscara dura de plástico que tem luz sim gente ela tem até um controle remoto olha isso eu não sei qual é a função dela porque ela tem luz ela não é tipo agulha ela só tem luz eu não sei qual é a função dela tirando que a máscara a cara é enorme ela é mal feita porque o meu olho não fica direitinho aqui mas ela tem luz esse é o mais legal dela ela é super bizarra olha isso liguei aqui o controle agora é um off aqui e energy olha isso gente ela tem cor tá vendo gente pra vocês verem melhor eu vou estalar o dedo vai apagar a luz demorou um pouquinho mas foi mas ó tem verde eu vou mostrar pra parede porque aí vocês conseguem ver a cor mesmo verde azul outro verde roxo azul claro azul mais claro e vermelho aí vai repetindo eu vou deixar esse azul aqui porque eu achei ele muito lindo olha só acho que é branco esse é branco é branco gente é porque parece é branco mesmo então vou botar o azul pera e tem como diminuir e aumentar a cor eu posso deixar o rosto mais clarinho ou eu posso deixar ele mais escuro é escuro não mais forte eu vou deixar aqui vou botar o azul olha que lindo gente é porque vocês não conseguem ver porque fica estourado mas parece aqueles robôs LED de festa e dá pra fazer um fundo muito 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 legal com isso mas vamos lá eu vou botar no rosto vou botar aqui que o timer eu quero de dar 10 minutos agora como é só enfiar na cara gente esse negócio ele fica assim no olho ele fica muito ruim pra enxergar mas ó vou fechar o olho e vou relaxar aqui por 10 minutinhos nesse rosto e vamos ver o que ele vai fazer no meu rosto se vai ter diferença é até ruim pra falar porque minha voz abafa mas vamos ver se vai ter alguma diferença é porque vamos ver o que essa luz vai fazer no meu rosto ó gente vou tentar trocar a cor dela na minha cara pera ó tem como vou deixar essa cor aqui e é isso aí vou relaxar e já volto brincadeira a gente não estava dormindo eu até tirei a borrachinha do olho porque estava me incomodando mas depois de trocar de cor várias vezes a gente pesquisou um pouquinho na internet sobre cada cor o que significa cada cor tem um significado e essa azul gente eu não lembro o significado mas acho que é alguma coisa pra acne relaxamento deixa eu botar a luz branca essa azul tá eu vou botar a branca pronto pra fazer luz em mim porque a luz ainda tá apagada e não pode usar ela todos os dias tem que ser só uma vez na semana no máximo mas eu achei ela muito legal né depois que a gente tava pesquisada essa foi uma das minhas favoritas porque eu achei ela muito bizarra e diferente opa temos luz a luz voltou e essa eu achei muito bizarra e diferente por isso que ela foi minha favorita porém eu também gostei muito da máscara de bolhas foi muito legal minha pele agora realmente ela tá bem mais macia bem limpinha tô saindo igual um kiwi bom né que eu falei que ele ia sair igual o kiwi agora minha pele tá bem limpinha eu gostei muito e se vocês quiserem eu posso comprar outras máscaras bizarras pra fazer com vocês ligamos a luz eu também tirei aquela luz de LED porque antes de finalizar o vídeo eu quero que vocês prestem atenção no meu rosto e comentem se vocês acham que ficou melhor mas vocês gostaram eu achei que ficou boa minha pele tá bem limpinha agora tá bem macia então eu gostei bastante já deixe seu like nesse vídeo porque eu quero muito fazer outros desse mas só vocês bateriam a nossa meta de 60 mil likes então já deixe o seu like também não esquece de comentar aqui se vocês fazem alguma máscara bizarra se vocês conhecem alguma pra eu conseguir comprar e fazer pra vocês comenta aqui máscaras bizarras também não esquece de comentar se vocês gostam de alguma que vocês usam porque eu posso comprar pra fazer a parte 2 ah também não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente fazer logo um vídeo só de um viu um big beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau